Eis o pão da vida, eis o pão dos céus E nos alimentar em marcha para Deus Eis o pão da vida, eis o pão dos céus E nos alimentar em marcha para Deus Um grande convívio o Senhor nos faz E a igreja repete a toda vez Feliz quem ouve e alegre vem Trazendo consigo o amor que tem Eis o pão da vida, eis o pão dos céus E nos alimentar em marcha para Deus Um dia por nós o Senhor se deu Do sangue da cruz o amor nasceu E ainda hoje Ele dá vigor Aos pobres, aos fracos, ao pecador Eis o pão da vida, eis o pão dos céus E nos alimentar em marcha para Deus Se o homem deseja viver feliz Não deixe de ouvir o que a igreja diz Procure sempre se aproximar Por Deus feito o pão para nos salvar Eis o pão da vida, eis o pão dos céus E nos alimentar em marcha para Deus Quem come este pão sempre viverá Pois Deus nos convida a ressuscitar Bom fim de todos, comem também O pão que encerra o sumo bem Eis o pão da vida, eis o pão dos céus E nos alimentar em marcha para Deus Eis o pão da vida, eis o pão dos céus E nos alimentar em marcha para Deus Eis o pão da vida, eis o pão da vida, eis o pão dos céus